Olá pessoal do Prevup e bem-vindos ao nosso podcast, onde vamos explorar um dos movimentos literários mais marcantes do Brasil, o parnasianismo. O parnasianismo surgiu na segunda metade do século XIX como uma resposta direta ao romantismo. Enquanto os românticos valorizavam a emoção, a subjetividade e a liberdade formal, os parnasianos propunham um retorno ao rigor estético, à objetividade e ao culto da forma perfeita. O lema Arte pela Arte sintetiza bem a filosofia do movimento, que defendia que a literatura deveria ser valorizada pela sua beleza formal, e não por seu conteúdo emocional ou por suas mensagens sociais. No Brasil, o parnasianismo ganhou força especialmente na poesia, com figuras centrais como Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Esses poetas foram influenciados pela escola parnasiana francesa. Um dos principais lemas da poesia parnasiana é a busca pela beleza, que se manifesta através de descrições minuciosas e de um apreço quase obsessivo pela perfeição formal. As obras são repletas de referências à mitologia clássica e à arte renascentista, refletindo o desejo do retorno aos valores da antiguidade e à pureza estética. O soneto, com sua estrutura rígida de 14 versos, foi a forma preferida dos parnasianos, sendo considerado o modelo ideal de rigor e perfeição. Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, é também o mais representativo do movimento no Brasil. Em poemas como Profissão de Fé, ele expõe claramente os princípios parnasianos ao exaltar o trabalho árduo do poeta em busca da perfeição formal, comparando-o a um artesão que esculpe a palavra com cuidado e precisão. Mas, apesar de sua busca pela perfeição, o parnasianismo foi criticado por seu distanciamento das questões sociais e humanas, sendo considerado por muitos como um movimento elitista e desprovido de engajamento. Essa crítica ficou ainda mais evidente com o surgimento do modernismo, no início do século XX, que se opôs veementemente aos valores parnasianos, propondo uma poesia mais livre e conectada com as realidades do Brasil. Ainda assim, o parnasianismo deixou um legado importante na literatura brasileira, com sua ênfase na técnica no rigor formal e na busca pela beleza. Seus principais representantes são até hoje estudados e admirados, tanto pela maestria com que manejavam a língua, quanto pela contribuição que deram à nossa literatura. E assim, encerramos nosso breve mergulho no parnasianismo brasileiro. Obrigado por nos acompanhar neste episódio e até a próxima!